Oh, 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 oh Eu não vou cair na tela Tô fora, nem me espera Vou sair pela madrugada Vou curtir com toda mulherada Enquanto ela me espera Se quiser me procurar Me encontro na queixa postar Só se não rolar nada pra mim Seu quarto é o meu final Oh, 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 que mulher é essa? Oh, 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 ame não tem pressa Dessa sua cama eu não vou mais sair Oh, 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 fez minha cabeça Oh, 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 e antes que eu me esqueça Dessa onde eu posso te encontrar Pois amanhã sou eu quem vai te procurar Vou sair pela madrugada Vou curtir com toda mulherada Enquanto ela me espera Se quiser me procurar Me encontro na queixa postar Só se não rolar nada pra mim Seu quarto é o meu final Oh, 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 que mulher é essa? Oh, 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 ame não tem pressa E dessa sua cama eu não vou mais sair Oh, 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 fez minha cabeça Oh, 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 e antes que eu me esqueça Me diz aonde eu posso te encontrar Pois amanhã sou eu quem vai te procurar Yeah, yeah Oh, 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 e antes que eu tearti Legenda por Sônia Ruberti